Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Mais uma vez, aqui no estúdio da DMTV, sempre com um convidado especial. Hoje, pontoria de grandes canções interpretadas por grandes nomes do cenário musical brasileiro e a viver aqui em Braga. A nossa prosa de hoje será com compositor, músico, arranjador, instrumentista e produtor musical Valtinho Jota. É isso. Bom dia, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui com você. Pela primeira vez, né? No Chá e Prosa. Com certeza já conversamos em outras situações. Exatamente, mas no Chá e Prosa é a primeira vez. Estou super honrado, super feliz. Parabéns. Exatamente. E pra gente, claro, pra mim é uma alegria poder conversar com você novamente. E agora, no meu cenário, aqui na nossa casa. Sim, aliás, parabéns. Lindo cenário. Adorei. Parabéns. Parabéns à DMTV, que é a que dá todo esse apoio ao nosso programa. Bom, Valtinho, pra gente começar a situar aqui. Tem quanto tempo que você está morando aqui em Portugal? Olha, são quatro anos e meio, aproximadamente. Quase cinco anos já. Já é um tempinho bom. Já é um tempinho bom. Quase cinco anos. Parece que a gente, quando chega, né? A gente não acredita que vai passar tão rápido assim. Exato. Quando eu olho pra trás, nossa. Pior que passa rápido mesmo. Passa muito rápido. Quando eu penso que tem sete anos que eu estou aqui. Nossa, muito tempo. É muito tempo. A gente estranha mesmo. E conta pra gente aqui, então. Por que que você é... Por que Portugal? E dentro de Portugal, por que Braga? É bem curioso, assim. Eu sempre tive vontade de viver essa experiência de morar fora do Brasil com a minha família. E a gente tinha esses planos, né? Acho que, como a maioria dos brasileiros, o primeiro destino que vem à mente é os Estados Unidos. É natural, né? É natural, né? Acho que existiu uma onda muito grande de brasileiros indo pra Flórida, principalmente. E com a gente não foi diferente. A gente tinha esse primeiro plano. E a gente conhecia muito superficialmente a Europa, né? Já tinha ido pra Paris, pra Roma... Mas sempre é passeio. Ah, passeio. E aí um amigo meu, inclusive um grande artista de uma banda chamada Sorriso Maroto, uma das maiores bandas do Brasil, né? De samba, veio pra Portugal e quando ele voltou ele falou pra mim. Ele falou, poxa, você tá com os planos de morar fora? Você devia conhecer Portugal. Pensar em Portugal. Pensar em Portugal, porque eu acho que tem a ver com o seu perfil, com o que você tá buscando. Olha, que legal. Com a qualidade de vida que você tá buscando pra sua família. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça. Planejamos uma viagem pra conhecer Portugal. e aí a gente veio conhecer em dezembro de 2018. Viemos pra conhecer Portugal e foi amor à primeira vista. Mas nessa viagem de reconhecimento do espaço, vocês chegaram a vir até Braga? Rodaram? Como é que foi? Sim, sim. A gente veio, a nossa ideia inicialmente era conhecer o Porto, né? Que era, fugia um pouquinho da agitação de Lisboa, porque a gente já tava morando no Brasil, a gente já tava morando no interior, um pouco mais afastado daquela bagunça da agitação de São Paulo. São Paulo, mesmo interior em São Paulo é... Sim, mas já era um pouco mais pacato. Então, a gente, bom, a gente, na nossa cabeça era Lisboa, a gente não pretendia morar. Vamos pro Porto. E a gente, no Porto, uma amiga da minha esposa disse que o irmão dela morava numa cidade chamada Braga, que a gente não conhecia, a gente nunca tinha ouvido falar, mas que valia a pena a gente conhecer. E sim, assim a gente fez. A gente pegou e veio passar um dia em Braga. E quando a gente... Um dia foi o suficiente! Quando a gente entrou na cidade, eu nunca me esqueço... Eu entendo isso, gente. Como eu entendo? Eu nunca me esqueço dessa sensação. Quando a gente entrou na cidade, a gente olhou um pro outro e falou, olha, é aqui que a gente vai viver. Olha só! E foi assim, a gente... Como é que isso é forte, né? É muito forte. É inexplicável, realmente. E foi assim que aconteceu. A gente voltou pro Brasil já com planos de vir morar em Braga. Já com Braga definido. Sim, sim. A gente ajeitou todas as coisas, né? A gente organizou tudo que tinha pra organizar com relação a vistos. Todo o processo. Todo o processo de mudança. E quando viemos, já viemos direto pra Braga. Maravilha! E, Valtinho, já que veio com a família, já veio com essa expectativa, como é que foi essa adaptação? Da família como um todo? Sim, foi muito tranquilo. Acho que a gente, como nós estávamos todos muito alinhados, todos na mesma sintonia com essa coisa da mudança, a gente sabe dos desafios, né? Imaginava os desafios que a gente encontraria com essa mudança. Eu acho que foi muito tranquilo. A minha filha se adaptou super bem, foi muito bem recebida na escola. Isso é... Isso pra gente já é... Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E aí a gente foi se, assim, se integrando, né? Minha esposa também rapidamente já começou a se integrar e fazer amizades. Então, acho que foi super tranquilo, assim. Eu só tenho elogios a fazer porque a gente foi muito bem recebido. Que coisa boa. É tão bom ouvir isso, né, gente? Valtinho, conta pra gente aqui, pras pessoas que estão nos assistindo, fala um pouquinho. Antes da gente chegar propriamente no seu contexto aqui em Braga, conta um pouquinho da sua carreira de compositor. Porque no Brasil você focava mais na composição. Sim, sim. Apesar de ter uma carreira como cantor, né? Eu fiz parte de uma grande banda no Brasil que chama Sampa Crew. Eu era um dos vocalistas e até hoje é uma banda super famosa lá. E eu tinha, paralelamente, essa carreira como cantor, mas sempre voltei muito meu trabalho na música pra parte da composição. Sim, sim. E pra produção musical, né? E onde eu atuo por... Já são 24 anos como compositores, sendo gravado por grandes nomes do Brasil. Gente, olha isso aqui. Conta pra gente, Valtinho. Deixa o pessoal ficar sabendo. Porque vocês já ouviram, já dançaram, já curtiram muita música do Valtinho. Só não sabem que o Valtinho tá ali por trás. Mas diga lá, Valtinho. Com certeza. Tem música com Alcione, com Daniel, Luan Santana, Gustavo Lima, Sorriso Maroto, Lacy Brandão, Lucas Pichote, Jeito Moleque, Enfim, uma infinidade de obras. Hoje, eu já ultrapassei a marca de 500 obras gravadas. É muita coisa. É muita coisa. São mais de 500 obras gravadas nesses 24 anos de história como compositor. 30 anos de música e 24 como compositor. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Você já era do meio musical? Então, eu iniciei a minha trajetória na música aos 14 anos, mas não tinha ninguém na minha família que era músico. Eu não tinha contato nenhum com ninguém da música. Olha só. E realmente, acho que isso estava em mim, né? De desbravar isso. E eu sempre fui apaixonado por música. E sempre, assim, na minha cabeça, eu ia viver de música independente de qualquer coisa. Nunca tive nenhuma outra intenção, assim. Ah, eu vou estudar pra engenharia. Não, nada. Era só música. Eu não sou música. Eu vou ser músico. Isso foi bem aceito dentro da família? Porque, geralmente, quando eu já é uma família de músicos, isso flui naturalmente. Sim. Mas, sendo pioneiro na família, isso foi? Sim, eu tive todo o apoio. Que fantástico. Esse foi um grande diferencial também pra eu atingir, né? O nível que eu consegui atingir dentro do cenário musical, que foi o apoio da minha família. Minha mãe sempre me incentivou muito, meus tios. e, então, isso ajudou com que eu conseguisse realmente investir nessa carreira, né? Porque, eu sempre digo isso também, essa base que eu tive me ajudou muito a atingir o nível que eu consegui atingir. Claro, claro. Então, assim, eu realmente estudei pra fazer o que eu faço hoje. Não simplesmente me joguei, fui... Não foi de Auea, né? Não, eu estudei, realmente. Eu fiz cursos no início da carreira. Mais à frente, eu ingressei na Universidade de Música. Então, acho que esse foi um diferencial. Ter realmente uma base sólida pra ter autoridade dentro do que eu faço, né? Claro, claro. Porque muita gente acha que música é... É passatempo, né? É bagunça. Não. Se você quer viver realmente desse mercado, você tem que estar bem preparado, né? Exato. Então, hoje, eu, graças a Deus, consegui um respeito dentro do cenário musical brasileiro por conta de toda a minha preparação também. Da seriedade, comprometimento com o profissionalismo. Exatamente. Ô, Valtinho, e por falar de viver, né? Ver a música de forma profissional. E a sua carreira? Depois que você veio aqui pra Braga, né? Como é que ficou a sua carreira? Você continua vivendo da música? Continuo vivendo da música, 100%. A gente continua vivendo... Porque a sua carreira lá continua. Minha carreira no Brasil continua, né? Eu continuo compondo, continuo produzindo a distância, né? Com a tecnologia, hoje tudo ficou... Hoje, hoje permite, né? Muito mais fácil. Então, eu continuo aquecendo o mercado, o meu mercado no Brasil. Pelo contrário, né? Muita gente achou que eu fosse perder espaço estando fora, mas pelo contrário. Parece que as coisas aqueceram ainda mais. Olha, eu ia te perguntar justamente isso. Como é que tá sendo, então, essa transição Brasil-Portugal? Perfeito. Porque são realidades completamente diferentes. Sim, são realidades diferentes. E o que eu consegui, além de aquecer o meu mercado lá no Brasil, né? Continuar sendo bem gravado. Estando aqui, você aqueceu lá. Exatamente. Olha só. E começando a abrir caminhos aqui na Europa, que é um dos meus objetivos também, né? Começar a migrar essa minha carreira pra cá. Expandir isso. Claro, a partir do momento que a gente decide mudar de país, decide viver em outro país, você quer construir a sua história ali naquele espaço. E tá fluindo. Tá fluindo, tá fluindo, né? Eu já tô aqui nesses quatro anos e meio, esse já vai ser, esse trabalho que eu vou lançar agora, já é o terceiro trabalho gravado aqui em Portugal. Já tá no terceiro trabalho? Terceiro trabalho. Olha só. Licença. O que que você apontaria, por exemplo, os músicos que estão nos ouvindo lá do Brasil, nos acompanhando aqui, o que que você apontaria como as principais dificuldades pra quem quer inserir nesse mercado aqui em Portugal? Olha, eu acho que realmente... Porque você conhece lá e tá conhecendo aqui. Sim. Eu acho que não tem tanta diferença nos mercados e eu acho que isso é meio geral. O mundo da música, ele é uma coisa meio bem universal mesmo. Mas eu acho que o principal é estar com a mente aberta pra você entender como funciona o mecanismo de cada mercado, assim, né? Então, no Brasil, a gente tem uma forma de trabalho, uma forma de encarar as coisas de um jeito. E aqui em Portugal, as pessoas têm uma outra cultura, uma outra vivência musical. Então, eu acho que o importante é você entender essas diferenças pra você chegar aqui e não achar que você tá no Brasil e que você vai viver exatamente o que você vivia no Brasil com relação à música, né? Estudar, principalmente, a música local. Eu acho que isso é importante conhecer um pouquinho quem são os artistas aqui em Portugal que falam minimamente com a sua língua no Brasil pra você conseguir... Caminhar ali naquele cam... Exato. Caminhar junto ali, pelo menos próximo, né? Então, se você no Brasil trabalha, por exemplo, com uma música pop, você chegando em outro país, você tem que identificar quem são os artistas pop daquele país... Mais que seguem aquela linha. ...pra você conseguir ir seguindo aquele caminho ali. É. E é interessante isso que o Valtinho tá colocando. Eu recebi aqui no Chá e Prosa, há pouco tempo, a Didier Verinha. E ela comentou uma situação que me chamou muita atenção. Ela faz muitos eventos dos anos 80, né? E ela falou, Alexandre, pra mim, assim, a percepção que o que fez sucesso nos anos 80 no Brasil não é necessariamente o que fez sucesso nos anos 80 aqui... Na verdade, eram as mesmas bandas, mas as músicas que despontavam lá eram diferentes das músicas que despontavam aqui. Então, tem que ter estudo, né, Valtinho? Tem que ter estudo. Tem que ter estudo. Por mais que você seja conhecedor da sua profissão, da sua área... Hoje aqui a gente tá falando de música, mas isso vale pra todas as áreas. Tem que chegar e estudar o mercado português. Exato. Porque é nele que você quer se inserir. Exato. E é tudo muito diferente. Exatamente isso, né? Você tem uma ideia quando você tá lá no seu país e quando você chega aqui, às vezes você vem com uma ideia equivocada. Ah, todo mundo conhece o artista X. Não. Não. Não conhece. Então, aí você chega aqui e você descobre que um artista aqui no Brasil nem tinha tanta notoriedade assim... Aqui é sucesso. Aqui é sucesso. É. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Tem que estudar. Tem que estudar. Sempre, sempre. Ô, Valtinho, e como você definiria o seu estilo musical? O meu estilo musical... Eu sou muito eclético, né? Mas eu acho que a maior parte do meu repertório é um repertório romântico. Um repertório de músicas românticas. Então, eu consigo transitar em vários setores ali, em vários estilos musicais usando esse meu... Viés romântico. Esse meu viés romântico, exatamente. Levar amor, né? Por isso que eu gravo no samba, eu gravo no sertanejo, no pop e sempre nessa vertente mais romântica, assim. Então, hoje eu trabalho muito com a MPB e levando mais esse lado romântico da MPB, né? Pra dentro do meu trabalho. E tem funcionado assim como funcionou no samba, como funcionou no sertanejo. Quando você chegou aqui, Valtinho, acompanhando o seu trabalho, eu lembro que você chegou a fazer um trabalho um pouco mesclado com o próprio fado. Quer dizer, você quis aproximar... Foi uma forma também de aproximar da comunidade portuguesa, trabalhando dentro daquele cenário que, pra eles, é o cenário que os representa. Fortemente, internacionalmente. Pensou em Portugal, você associa o fado de imediato. E você, no início, chegou a fazer um trabalho junto do fado, não foi isso? Sim, esse foi o meu primeiro álbum gravado aqui em Portugal, chamado Do Meu Jeito, onde eu misturei a MPB, fiz um mix da MPB com elementos do fado, com a guitarra portuguesa, que é tão característica do fado. E isso realmente aproximou, trouxe o olhar do português pra o meu trabalho, né? Porque eles se identificaram ali e eles viram também que eu tenho um amor gigantesco pelo fado, enfim, pela música portuguesa e que a minha ideia é realmente fazer essa função, fazer essa junção, né? Sim, sim, sim. E deu super certo. Eu acho que essa fusão é sempre muito bem-vinda. Gente, esse álbum, quem quiser acompanhar ainda pode, estão lá nas suas plataformas, né? Além de ter essa junção, né, da música popular brasileira com o fado, os clipes, gente, foram gravados com cenários aqui em Portugal. Imaginem o visual, são maravilhosos, né? Lindos, lindos. Lindos, lindos, lindos. O norte de Portugal, inclusive, tá muito privilegiado ali. Muito, muito. E esse foi um dos objetivos, né, desse trabalho também, que foi mostrar, principalmente pro meu público no Brasil, um pouquinho do norte de Portugal. Claro, claro. E que tem paisagens belíssimas, né? E a gente não cansa de descobrir novos cenários, né? Nossa, lindo demais. Esse álbum é muito marcante pra mim. Eu tive a felicidade de ter o Zé Cabaleiro cantando comigo nesse álbum. É brincadeira pra qualquer um, não. É, um grande artista, um grande ícone lá no Brasil. Targino Gondim também, que é um outro artista nordestino fantástico. E, então, esse álbum é muito especial, assim. Sensacional. Muito fantástico. Como é que você hoje, como é que você vê atualmente o cenário musical aqui em Portugal? Olha, eu vejo que o cenário musical, ele tá passando por uma transformação, né? Na minha visão, é muito benéfica por conta da tecnologia inserida na música, né? Hoje em dia. Então, eu acho que a música de Portugal, ela tá conseguindo se expandir e entrar em outros mercados, em outros países. Eu já vejo, acompanho muitos artistas aqui, então, hoje eu já vejo que tem anúncio de novo álbum da Carolina Deslandes, por exemplo, na Times Square, né? Mostrando nos letreiros, assim. Então, eu acho que tá tendo uma renovação e sem perder a tradição da música portuguesa, mas eu acho que os jovens da música portuguesa, eles estão conseguindo mostrar pro mundo a beleza da música de Portugal e tá sendo muito legal. E isso é muito interessante, né? Porque a gente, quando a gente tá fora de Portugal, eu lembro da gente lá no Brasil, é aquilo que a gente falou inicialmente. Pensava em Portugal, a gente associava de imediato ao fado e a sensação que dá que só se ouve o fado. Igual no Brasil, o samba, seria mais ou menos basicamente isso. Só que o Brasil acaba exportando muitos ritmos e muita, muita música, né? O mundo inteiro consome muita música brasileira. E aqui, agora, a gente percebe, estando aqui, que a gente percebe que Portugal tem seu rock, tem o seu samba. Tem, tem o pop, que é muito forte. Exato. Exatamente. E que, realmente, é isso que você falou hoje, que a gente, por estar aqui, a gente tem mais contato com isso, mas também a gente consegue perceber que isso começa a ultrapassar as fronteiras de Portugal. Sim, eu acho que, mesmo estando aqui há pouco tempo, eu percebo que, sei lá, 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, você não... era impensável acontecer o que tá acontecendo hoje. E eu acho que, claro, isso se deve muito ao talento dos jovens artistas, mas também a essa tecnologia que tá inserida na música de uma forma irreversível, né? E muito benéfica. Exato. O Baltinho, você chegou a falar do trabalho que você já fez aqui, já foram lançados 3 álbuns? Foram lançados 2 álbuns. O primeiro foi o... Do Meu Jeito. Do Meu Jeito, que faz, que trabalha um pouco esse lado do Fado. Isso. O segundo, qual que foi? O segundo se chama Deserto e foi lançado o ano passado, né? Também foi um trabalho incrível, fez um grande sucesso, onde eu consegui mostrar muito também da minha música e já um pouco mais da MPB, né? Dessa música popular brasileira mais tradicional. E agora, esse ano, eu comecei a apresentar as faixas que vão compor o meu novo álbum, que vai ser lançado em dezembro. Pois é, gente. Olha, vem trabalho novo por aí. Vem álbum novo. Dá pra dar um spoilerzinho pra gente assim? Dá pra falar um pouquinho? Sim, sim. Adiantar pra gente aqui um pouquinho? Sim, esse novo álbum vai se chamar Ancestralidade. Eu comecei a lançar alguns singles. Lancei o primeiro single, chamado A Preço, em agosto. Agora, em setembro, lancei um single chamado Evoluir, com participação do Jair Oliveira, grande Jairzinho, né? Jairzinho! Grande artista. Resposta da nossa infância. Aliás, um beijo, Jair. Obrigado pelo carinho, né? Por fazer parte desse meu momento. Lanço um single agora em outubro, chamado Alquimia, que já é um samba bossa, né? Mostra também muito desse novo trabalho. Em novembro, ainda lanço um single, chamado Canto de Axé, com participação da Alessi Brandão. Olha só! Que é uma estrela da música brasileira, né? Do samba. E em dezembro, lanço o álbum Ancestralidade, trazendo todos esses singles que eu já tinha lançado, com mais algumas músicas inéditas. E pra quem quiser acompanhar esses singles, acompanhar esses lançamentos, né? Antes do lançamento oficial em dezembro, onde é que te acompanha? É só me seguir no Spotify e em todas as outras plataformas de música. Você tá em todas as plataformas, né, Valtinho? Tô em todas as plataformas e nas redes sociais, né? Quem quiser aí é só acompanhar, arroba Valtinho J, J-O-T-A. Acompanhe lá que você não vai perder nenhum lançamento. E eu, olha, eu arrisco a dizer que é um dos melhores trabalhos que eu já gravei até hoje, assim. Eu tô muito feliz. Ah, e é tão bom, é tão bom quando vê, né, o entusiasmo, quando a gente gosta daquilo que faz, né? Sim. Trabalha e a gente mesmo é admirador do nosso próprio trabalho. Isso é fundamental, né? Muito. E esse trabalho tem uma curiosidade. Tem uma faixa no álbum que tá sendo gravada por mim, com uma participação especial de uma cantora chamada Mika da Silva. O curioso é que a Mika da Silva é uma japonesa. Japonesa? Sim. Que é apaixonada pela música brasileira e canta Bossa Nova, MPB, lá no Japão. E ela tá participando desse álbum e ela vai cantar uma parte em japonês e uma parte em português. E eu vou cantar uma parte em português e uma parte em japonês. Ah, para, você vai cantar em japonês? Sim, sim, vou cantar Bossa Nova em japonês. Então, acompanhem pra vocês não perderem essa loucura que a gente tá fazendo. Brincadeira, agora até eu fiquei curiosa. A sua relação, você tem uma relação mais intensa com o Japão, né, Valtinho? Sim, eu tenho uma história muito bonita com o Japão. Eu fui ao Japão pela primeira vez, morei no Japão em 2000, levando a música brasileira, cantando música brasileira. E eles consomem muita música brasileira. Sim, e voltei por mais duas vezes, então eu fui três vezes em turnê para o Japão. E foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive, pessoais e musicais também. Porque eu pude ver a força da música brasileira do outro lado do mundo, o quão a música brasileira é exaltada e como eles conhecem tão bem a nossa música. Talvez até melhor que a gente. Eles pesquisam muito, então cantores como João Gilberto, Tom Jobim, Chico, são, assim, lendas vivas pra eles, assim. Eu achei isso incrível. É fantástico, né? Incrível. E a minha música continua chegando no Japão. Tenho planos de ir cantar no Japão com esse novo álbum, né? A gente já tá aí... Levar shows pra lá também. Planejando. Esse ano, por muito pouco, eu não participei do Brasilian Day lá, por conta de agenda e tudo. Mas é possível que nesse próximo ano eu vá participar de festivais levando esse novo álbum pra lá. Sensacional. Bom, Valtinho, eu vou pedir agora, infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso programa, pra que você deixe uma mensagem pros músicos que estão, né? Músicos brasileiros que já vivem aqui em Portugal, músicos brasileiros que estão lá no Brasil, assistiu o programa e que pensam em vir aqui pra Portugal. É claro que a gente sabe, o Valtinho Jota já tem uma carreira consolidada na música, né? Mas a gente tem a realidade de muitos músicos que vêm pra iniciar, né? E o que você deixaria de mensagem pra essas pessoas, pra esses músicos que pensam em vir pra cá e que já estão aqui, estão na batalha do dia a dia aí pra se lançar no cenário musical? Olha, eu acho que é super possível. Eu acredito que se a gente acreditar no nosso talento, né? E acreditar nos nossos sonhos, a gente consegue. É buscar, é ir atrás, não desanimar no primeiro obstáculo. Acho que isso vale também pra todas as profissões. Mas na música a gente sabe que a arte, ela é complicada, né? Nem sempre ela é valorizada como deveria ser. Mas eu acho que acreditar no seu objetivo é fundamental. E Portugal tá de braços abertos pra música brasileira. Então, acho que é... Já tem esse ponto a favor, né? Já tem esse ponto a favor, é só acreditar e ir em frente, que vai dar certo. Ok, muito obrigada, Valtinho. Eu que agradeço, Alexandra. Foi uma delícia de prosa mais uma vez. Muito bom. Vocês terão a oportunidade de acompanhar essa prosa aqui, uma prosa com Valtinho Jota, também no Olhar de Lá e de Cá, na Rádio RUM, que é exibida aos domingos. Terá a oportunidade também de acompanhar um pouco mais, mais na época do lançamento do álbum. Vocês terão a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais de Valtinho Jota, também no suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente aos sábados no Diário do Minho. Ou seja, vamos acompanhar esses meses finais, esses momentos finais, antes do terceiro lançamento do Valtinho aqui, porque a gente acredita, a gente gosta e a gente quer, te deseja toda a felicidade e todo o sucesso do mundo. E eu agradeço muito pelo carinho de vocês, agradeço pelo espaço. E é isso, eu quero sempre mostrar o meu trabalho em primeira mão aqui pra vocês, porque afinal de contas, vocês estão sempre abraçando o meu trabalho com tanto carinho, então nada mais justo do que em primeira mão ser sempre lançado e divulgado aqui com vocês. Muito obrigada, Valtinho. Obrigado, Alexandra. Bom, pessoal, continue a nos acompanhar, estamos sempre aqui, quinzenalmente, no Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi, às 17h de Portugal na DMTV e às 17h do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal. Continue com a gente, estamos sempre a trazer profissões, a vida lá e cá, pra que vocês possam nos acompanhar e conhecer um pouquinho mais dessa realidade luso-brasileira aqui em Portugal. Tenham todos uma ótima semana!